iPhone 12, vale a pena ainda em 2024? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas fazem para a gente. Antes, um aparelho que não era muito bem visto, principalmente quando se compara com o 11, que é um anterior dele, ou com o 13, iPhone 12 hoje eu vou trazer uma notícia que vai mudar o jogo, que vai realmente fazer você pensar se vale ou não a pena pegar esse aparelho. Mas, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar o seu like. Vamos para o vídeo! Como eu disse antes, iPhone 12 hoje, quando você se compara... Como eu tinha dito, hoje quando você compara iPhone 12 com o modelo anterior, que é o iPhone 11, ou com o modelo superior, que é o iPhone 13, não faria muito sentido, tá? Mas por que, Rafael, que não faz tanto sentido? Porque quando você se compara com o iPhone 11, hoje é um aparelho que são muito parecidos, tá? Vai mudar ali mais uma questão de estética, a 12 já está num formato, num design mais diferente, tá? Um design quadradão, enquanto o 11 vem numa linha totalmente diferente. E já tem 5G no 12, coisa que não tem no 11. Tela OLED, um pouco demais de brilho, modo noturno, mas iPhone 11 ainda faria muito sentido por conta de custo-benefício entregar praticamente as coisas ali que o 12 entregaria. E quando eu comparo com o 13, que é um modelo um pouco mais acima, o 13 já consegue entregar uma linha um pouco melhor, uma tecnologia um pouco mais alta comparado com o 12. De modo cinema, principalmente se você trabalha hoje com o seu aparelho, com gravação de vídeo, criação de conteúdo digital, e isso faria total diferença no seu trabalho, nos seus vídeos, por conta do modo cinema, tá? Que está presente na linha do 13 e não está na do 12. Mas eu vou trazer uma notícia aqui pra vocês que vai mudar totalmente o jogo e vai realmente fazer você pensar vale a pena ou não vale. Mas calma aí, calma aí que a gente já chega lá. Vamos trazer um pouquinho mais aqui sobre o iPhone 12. Rafael, se é um aparelho realmente que é bom, antes você está falando que não valia a pena quando se compara com alguns outros modelos e hoje está valendo. Mas conta um pouquinho mais desse aparelho aí pra mim. Hoje, o iPhone 12 é um aparelho que já tem um processador A14 Bionic, tá? Que é um processador muito bom, que você se goste de jogar não vai atrapalhar você nos seus jogos, não vai ficar travando. Entrega uma tecnologia muito alta, já está presente com a tecnologia 5G, que é uma tecnologia aí pra dados móveis, tá? Mas dependendo da sua cidade, essa tecnologia ainda não está totalmente implementada. É um aparelho que já tem uma tela OLED. O que é uma tela OLED? É uma tela com mais brilho, tá? Que o ponto preto realmente é um ponto preto. O que isso significa, Rafael? É que quando tem ali um ponto preto, o seu aparelho desliga aquele ponto de luz. No iPhone 11, é como se aquele ponto de luz ainda estivesse aceso, hein? Como se fosse um ponto preto, como que eu posso trazer aqui pra vocês? Meio que um ponto falso, assim, vamos dizer. Não é essa palavra, mas é como se fosse, tá? No iPhone 12 já está um preto mais vivo, um preto realmente apagado. Já conta com um design um pouco mais moderno do que o 11, que eu particularmente acho um design muito mais bonito, que é esse design quadradão. É um aparelho que já conta com uma câmera de 12 megapixels. Também seria o iPhone 12 e também é o iPhone 13. É um aparelho que você já consegue ter dois chips. Como assim dois chips, Rafael? Sendo que quando eu tiro lá a gavetinha do chip, só tem entrada pra um. Justamente. Você consegue ter um chip físico e um chip e sim, que é um chip virtual. Se você não sabe, tem vídeo nosso aqui no canal falando mais sobre isso. Mas esse aparelho é um aparelho que já tem essa tecnologia de eSIM. Se você precisa de dois números, vale muito a pena. Uma coisa muito legal é o modo noturno, tá? O que seria o modo noturno? O modo noturno é quando eu preciso tirar uma foto de alguma coisa à noite ou no escuro sem precisar do flash. Esse aparelho já tem essa tecnologia que ele consegue deixar aquele ambiente nítido. É claro que dependendo do ambiente, da escuridão que tiver, é claro que não vai ficar mil maravilhas, tá? Mas essa é uma tecnologia que já consegue deixar uma foto de uma ótima qualidade, máxima qualidade, em um ambiente que não está totalmente com pontos de luz. Porque eu não sei se você sabe, mas foto é luz. Querendo ou não, precisa de um ambiente iluminado, precisa de um ambiente legal pra se ter uma boa foto. E a linha do 12 é uma linha que já entrega esse modo noturno. Mas, Rafael, conta aí pra mim que história é essa que vai mudar o jogo? O que você tem pra me falar que vale a pena eu estar pegando o iPhone 12? E o que eu venho trazer pra vocês, que é uma coisa que faz muito sentido, é a questão de custo-benefício. Agora, com o lançamento do iPhone 15, a tendência é que alguns modelos baixem o preço. Então, o iPhone 12 é um desses modelos, tá bom? É um aparelho que vai entregar, que aparentemente, que visualmente, vai ser um aparelho muito mais bonito do que o 11, esteticamente. E um aparelho que vai estar ali, pariando em questão de valores. Então, hoje, faz sim. Faz sentido você investir mais grana pra pegar o 12. E não é muita grana não, tá? Hoje, tá muito pareado ali os dois modelos de iPhone 11 e 12. Por isso que faz sentido você investir um pouquinho mais pra pegar esse aparelho. Porque você vai ter um aparelho com processador um pouco melhor, com design mais moderno. Um aparelho que entrega uma tecnologia aí de modo noturno. Uma tela com mais brilho. E hoje, realmente, vale a pena. Antes, coisa que não faria muito sentido, hoje faz, até mesmo por conta de atualização, tá? A Apple tem essas questões, né? Dependendo em variados anos, ela ir parando com algumas atualizações. E a tendência é que o 11 pare de atualizar mais rápido do que o 12. Até por conta disso também faz sentido você investir essa grana a mais e já pegar o iPhone 12, já poder ficar com ele um pouquinho mais tempo do que o iPhone 11. E ter um baita de um aparelho em suas mãos. Conta pra mim, essas informações que eu trouxe aqui pra vocês hoje, realmente faz sentido? Você hoje optaria pelo iPhone 12? Ou você tem o iPhone 12 e realmente é um aparelho muito bom? Bom, deixa aqui, deixa aqui pra gente, não só pra mim, mas pra outras pessoas que assistem esse vídeo também, se realmente faz sentido, se é um bom aparelho, se entrega uma tecnologia realmente que vai salvar as vidas de outras pessoas e que vai contribuir na vida de outras pessoas. Isso é muito importante e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho pra você sempre saber em primeira mão quando nós postamos os vídeos por aqui. Muito obrigado, eu sou o Rafael, especialista aqui do meu celular e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!